A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O Instituto de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues sentia a partir desta terça-feira a Oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva. O evento, voltado a alunos e professores, tem como objetivo ajudar a acussar o envolvimento da escola e a vida dos jovens. Com o tema Educar na Diversidade, Desafio da Sociedade Contemporânea, o evento tem abertura marcada para as 8h30 da manhã desta terça-feira, 9 de agosto, na Câmara de Vereadores de TAPES. Já na quarta-feira, o evento ocorre nas dependências da Escola Patrício, até sexta-feira, com atividades do professor Hélio Calói Cruz Leão. Música 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 Música